E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de a gente falar de uma HQ que é uma edição extraordinária, é uma edição especial, e quando eu digo extraordinária estou me referindo à completa definição do termo, é uma edição fora de linha cronológica, uma edição que só saiu para este fim. E ao mesmo tempo é uma edição polêmica, que me incomoda, que passou a me incomodar. Se vocês estão vendo ali, para vocês entenderem, quem por acaso ainda não entendeu, a gente vai falar dessa edição Marvel Comics Homem-Aranha, em memória da tragédia de 11 de setembro. Cara, por que essa edição me incomoda? Quando eu comprei essa edição, eu comprei em banca, tá? Eu tenho desde aquela época, do fatídico acontecido e tal. Quando eu comprei, eu não me dei exatamente conta disso. Na verdade, num primeiro momento, no impulso de comprar, me chamou a atenção essa capa negra, com Homem-Aranha escrito, inclusive numa fonte diferente da que eu estava acostumado. E num primeiro momento eu não percebi do que se tratava, eu não percebi a que se referia a edição. Mas eu achei interessante. E fiquei com a revista na mão, eu me lembro disso nitidamente. Eu fiquei com a revista na mão enquanto procurava quaisquer outras edições que pudessem me interessar naquela banca. Isso numa época em que você ainda adquiria com facilidade quadrinho em banca, que a gente sabe que hoje em dia é um pouco mais complicado. E quando eu escolhi mais algumas, eu não me recordo bem quais, que eu estou indo para o caixa, eu li na capa este em memória da tragédia de 11 de setembro. Aquilo já me deixou curioso, interessado e receoso. Porque até então eu não tinha ouvido falar da existência de que tinha saído essa edição. E eu fiquei imaginando que tipo de material teria aqui dentro. Eu não fiquei folheando as revistas, muitos podem me considerar muito tolo, né? Mas sabe aquela história de que tem na banca lá, proibido folhear as revistas? Que tantos donos de banca da época colocavam aqueles avisos na banca e tal. A banca onde eu costumava fazer compras tinha esse aviso. Eu era um cliente, um cliente frequente. Eu era um cliente contumaz da banca. Eu estava sempre lá, né? Estava lá sempre, sempre, sempre. E eu costumava obedecer esse aviso, pessoal. Eu não costumava folhear as revistas. Então eu fiquei imaginando. Quando eu cheguei em casa e fui ler, o meu primeiro impacto, a princípio, aqui tem um pequeno editorial, que basicamente diz que a Marvel sentiu a necessidade de escrever uma história na qual ela explicava, colocava em contexto aonde estavam os super-heróis que não impediram aquela tragédia. Depois eu vou comentar mais sobre isso. Já vou deixar bem claro que o que eu vou falar aqui são as minhas opiniões pessoais. As minhas, tá? Não sou absolutamente dono da verdade. E textos iguais causam reações diferentes, propagam interpretações diferentes em pessoas diferentes. Então muita gente que leu essa HQ provavelmente teve um impacto diferente do meu. Na verdade, da primeira vez que eu a li para a segunda vez que eu a li, eu já tive mudanças na minha percepção da HQ e é bem sobre isso que eu quero falar. Mas basicamente diz isso esse editorial e que o Homem-Aranha foi o personagem escolhido por ser um dos personagens mais icônicos que tem suas aventuras na cidade de Nova York a ser o representante da Marvel que falaria mais, digamos assim, abertamente, que protagonizaria essa aventura. O expediente da aventura está aqui no fundo. Eu vou me permitir ir para o fundo para mostrar logo esse expediente antes de começar a folhear a revista. Está aqui no fundo o expediente. O roteiro é do Jota Michael Straczynski. Os desenhos são do John Romita Jr., Scott Hanna fez a arte final e Dan Kent. Kent, na verdade, as cores, né? Cara, quando eu li essa revista a primeira vez, eu tive um impacto bem diferente do que me causou depois. Eu achei uma história com um roteiro ok, com um roteiro que buscava encaixar o contexto dos super-heróis nessa tragédia destruidora e real. Esta cena aqui, desde a minha primeira leitura, me causou incômodo, tá? E eu vou mais tarde falar dela, nesta cena aqui. Então eu achei assim, ah, o roteiro é ok. Não tem absolutamente nada demais com o roteiro. A arte, John Romita Jr., a arte está boa, muito boa. Eu não sou um dos maiores fãs do estilo de arte do Romita Jr. É, não sou. Mas, tampouco tenho ressalvas quanto a capacidade dele como artista. Ele é um cara muito bom. E tem uma arte que é facilmente reconhecível, na maioria das vezes. Há uma segunda história aqui, que é mais um preâmbulo. Que eu não vou me ater muito a essa história, porque esse é um vídeo que tem chance de ficar meio que longo demais e eu não quero me dedicar a essa história. Eu quero falar da história principal. Uma edição em que as páginas são em papel revista, lombada canoa, fininha, nada demais. Então, como eu disse, na primeira vez que eu li, eu fiquei com essa impressão. Uma arte boa, um roteiro ok, um encaixe dentro das possibilidades de colocar essa tragédia no universo Marvel, que, é claro, a Marvel vestiu essa história com a roupagem de, uma homenagem, né, à memória das vítimas dessa tragédia. Isso, impressões da primeira leitura. Quando alguns anos mais tarde eu me deparei de novo com a revista na minha coleção, eu fui reler e tive um outro impacto e é esse o impacto que permanece. Eu quero deixar bem claro outra coisa aqui. Eu não sei como é e não fui procurar. Muitos vão dizer aí que talvez eu até devesse ter feito isso. Mas eu não fui procurar para saber como era, de que maneira houve, né, o tratamento da edição original americana, quando essa edição foi publicada nos Estados Unidos. Eu não sei em que formato foi, eu não sei como se deu, se saiu uma revista extra como essa, uma edição especial, se saiu em alguma revista periódica da editora, eu não sei. Não sei, embora não tenha ouvido falar e por não ter ouvido falar eu creio que isso não aconteceu, mas se alguém aí sabe eu estiver enganado e quiser esclarecer, por favor, esclareça nos comentários. Mas não ouvi falar que tenha havido qualquer coisa tipo, ah, os lucros com essa edição com tal vão para ajudar nos esforços para a família de vítimas. Não soube de nada disso. Lá, até onde eu sei, não houve. Mas só que quando eu reli eu comecei a me incomodar porque eu fiquei pensando aonde termina a homenagem, aonde termina a lembrança de uma tragédia e a homenagem a essa tragédia e aonde começa o oportunismo. Até aonde vai realmente o interesse em fazer uma história que lembre a memória de inocentes que morreram numa situação tão absurda quanto essa, quanto o 11 de setembro. E onde começa o puro mercantilismo, a pura ideia de vender revistas, a pura ideia de lucrar com isso e de colocar uma tragédia pesada e terrível da vida real num contexto de quadrinhos. e aí, cara, isso começou a me incomodar porque eu comecei a achar essa edição completa e totalmente desnecessária. Eu fiquei pensando é preciso isso, é preciso criar uma história na qual você pega os personagens da sua editora de um universo totalmente fantasioso, aquela coisa lúdica e irreal e você precisa jogar no meio deles de maneira muito mal feita, diga-se de passagem, de maneira muito precária. Você joga no meio deles um acontecimento desses em que tantas vidas foram perdidas e tenta explicar de maneira muito mal contada, de maneira muito mal amarrada porque os seus personagens não impediram ou não foram mais atuantes nesse acontecimento. E aí alguém vai dizer nossa, mas mesmo se existissem super-heróis, tragédias como essa não seriam impensáveis, talvez fossem até mais frequentes, os super-heróis não poderiam impedir tudo. Até aí, beleza, no universo ficcional, no universo dos quadrinhos, tragédias em proporções gigantescas aconteceram. Não é verdade? Mas só que isso aqui não é ficção, gente. Essa é a história real. Vidas reais se perderam. Qual é a necessidade de usar isso para fazer uma historinha muito mal contada para vender quadrinhos? Isso é mesmo uma homenagem? Como eu disse, eu não tenho conhecimento de como foi a publicação original. Aqui no Brasil, por exemplo, eu achei de um extremo mau gosto que a revista tenha propaganda. A revista traz propagandas. Traz um monte de propagandas. Olha só. propaganda de brinquedo. Propaganda de outras revistas. A revista olha só. Ela é simplesmente uma edição que busca vender e auferir lucros. Aí tudo bem. A tragédia não foi aqui. Aqui é o Brasil. Cara, mas não foram vidas que se perderam? a edição não tem como ideia homenagear as perdas terríveis com essa tragédia? Não dava para pelo menos nessa edição você se contentar com o que você lucrou com a venda da revista? Era necessário ainda fazer propaganda? Era necessário ainda lucrar mais em cima? Essa edição era necessária? Não haviam outras maneiras de fazer qualquer alusão a esse evento sem a necessidade de criar uma história mal escrita mal cabida mal explicada e jogá-la no universo de faz de conta só porque você achou que ficaria bem e porque sim ninguém me convence do contrário porque você percebeu que isso dá venda que isso é possível vender? Cara, me perdoe quem tem uma visão diferente dessa edição do Homem-Aranha me perdoe quem conseguiu ver aqui apenas uma homenagem eu não consigo a mim isso foi muito desnecessário a mim isso aqui parece apenas oportunismo travestido de homenagem e aí a gente vai àquela cena que eu falei que eu quero retornar a ela essa cena aqui ó Magneto Doutor Octopus o rei do crime Doutor Destino dá pra ver até um fanático ali ó todos reunidos contemplando a tragédia e aí o ápice o Doutor Destino chora gente por favor tudo bem que sobre diversas maneiras sobre vários aspectos o Doutor Destino já foi retratado muitas vezes quase como um anti-herói ou pelo menos como um vilão com um código moral de honra muito rígido mas é sério isso quem acompanhou as histórias do Doutor Destino quem acompanhou a trajetória dele quem acompanhou as coisas que ele foi capaz de fazer e que ele tentou fazer muitas vezes é sério que acha que o Doutor Destino iria até as proximidades de um prédio destruído na cidade de Nova York nos Estados Unidos verter lágrimas e achar que aquela tragédia era inconcebível para efeito dramático pode até ter ficado bom como eu disse na minha primeira leitura eu achei esse quadro incômodo desde já porque eu não consegui crer na ideia de um Doutor Destino chorando por causa da tragédia mas eu até consegui captar a ideia dramática hoje em dia eu não consigo mais hoje em dia isso me parece tão forçado tão estupidamente forçado então eu tenho essa edição até hoje eu a comprei não tenho porque me desfazer dela não vejo muita gente falando a respeito dela e as vezes eu acho que tipo não saí procurando também né pessoal mas as vezes eu acho que você não vê tanta gente falando dela porque é autoexplicativa né porque é realmente uma edição que na minha opinião da maneira como ela é no formato que ela tem e com a ideia a que ela se propõe ela nem precisava existir e se você gostou desse vídeo deixa like tchau e tchau tchau tchau